Gente, vamos falando agora sobre os casos de Covid aqui em Três Lagoas, porque infelizmente Três Lagoas registrou o 39º óbito por Covid-19 e mais 35 casos positivos da doença foram confirmados. A Tati Simon tem as informações. Um homem de 31 anos foi a 39ª morte em decorrência da Covid-19 em Três Lagoas. De acordo com o Hospital Auxiliadora, a vítima era obesa e estava internada desde o último dia 9, após ser transferida da UPA com histórico de falta de ar e tosse há 8 dias. O paciente foi diagnosticado com taquicardia e encaminhado para a UTI Covid no mesmo dia no hospital. Ele precisou ser entubado e testou positivo para a Covid. O paciente não resistiu e foi a óbito nesta segunda-feira. Esta foi a terceira morte ocorrida somente nesta semana e a quarta em outubro por conta do novo coronavírus na cidade. Além deste óbito, mais 35 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. No total, são 2.575 casos confirmados desde o início da pandemia até o momento. O total de pessoas hospitalizadas são de 13 pessoas. E no total de casos ativos, atualmente estão em 304. Além disso, 2.232 moradores estão recuperados da doença.